Olá pessoal, olá leitores e seguidores aí do Corel na Veia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, a galera que está sempre aqui no Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn também no ISU, e a galera que está sempre lá no corelnaveia.com, dando a sua força, dando o seu comentário, deixando lá a sua dúvida, e também agradecendo o trabalho que a gente vem fazendo nesse percurso aí que a gente vem seguindo já de quase 10 anos, trazendo para vocês tudo sobre CorelDRAW. Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma maneira de redimensionar as imagens sem perder a qualidade, e a gente vai estar vendo isso aí agora após a nossa vinheta. Bom, retornando aqui da vinheta, eu já estou aqui com o CorelDRAW aberto, e a gente vai ver como é que a gente redimensiona aí as imagens, e ganhando a qualidade, mantendo a qualidade dessas imagens, para que você consiga trabalhar, né? Você sabe que a maioria do pessoal aí trabalha com imagens do Google, né? Pega uma imagem no Google e quer fazer um impresso no A4 ou no A3, e às vezes quer fazer até um outdoor com uma imagem que pegou na internet. E realmente, eu não aconselho ninguém a fazer isso, isso é óbvio que para fazer um trabalho de outdoor você precisa de uma imagem de altíssima qualidade, de preferência com uma câmera digital com mais de 5 megapixel, né? E as imagens têm que ter uma qualidade boa, e aí por cima a gente ainda precisa dar uma tratada às vezes na imagem, o brilho, o contraste, a intensidade, né? Às vezes também a matiz, a saturação, isso depende muito da foto, da luz, de onde ela foi tirada, como ela foi tirada, o horário desse clique, né? Porque às vezes quando você clica mais à noite, as imagens têm menos qualidade. Quando você clica no meio do dia com o sol a pino, às vezes a imagem sai um pouco melhor, e de manhã sai melhor ainda quando tem um sol bem, bem de inverno, um sol bonito. Aqui na cidade de Nova Friburgo, por exemplo, nós temos um dos maiores fotógrafos aqui da região, o meu amigo Osmar de Castro, ele tem uma coleção de fotos fantásticas, e ele costuma tirar nos horários, assim, bem diferenciados, para também sentir a tonalidade das fotografias. Bom, mas deixando de enrolação aqui, a gente vai falar para vocês como a gente redimensiona a imagem, eu vou revelar alguns segredos para vocês desse redimensionamento de imagens no CorelDRAW 2017. Na verdade, a gente vai falar sobre um plugin, o Bem Vista Photo Zoom Pro, e talvez eu dê uma palinha com outro plugin aqui também, para melhorar ainda mais a imagem, e eu vou mostrar no meio da aula isso para vocês. Eu vou abrir aqui uma imagem, vamos pegar uma imagem que eu tenha já baixado, e eu vou abrir um documento novo aqui, milímetros mesmo, vou colocar RGB, porque a gente vai trabalhar com a imagem que eu baixei da internet, depois se eu quiser imprimir, é só converter para CMYK. Vou trabalhar nessa posição aqui na horizontal, mas não se preocupe não, pode ser na posição que você quiser. E eu vou puxar aqui para dentro uma imagem que eu baixei da internet, para a gente ver isso, pequena, bem ruim mesmo, vou dar um zoom aqui de perto para a gente ver, bem ruim, e também a imagem que a gente usou aqui na capa, ok? Vou pegar essa imagem aqui também, eu tenho ela aqui, com a qualidade de 400 pixels que ela está, vamos ver aqui, isso aí, 400 pixels, e a gente aproximando, a gente vê aqui que ela tem muito pouca qualidade, e não adianta só aumentar, tem uma técnica de redimensionar a imagem aqui no Corel Draw, deixa eu colocar as duas aqui embaixo, e eu vou só clonar aqui o meu logo, porque tem uma galera aí que adora piratear os vídeos da gente, eu vou colocar uma base aqui rápida embaixo, pode ser até cinza claro mesmo, só para ficar minha marca d'água aqui, ok pessoal? eu podia ter feito isso antes, mas não tem problema não, então aqui está a imagem, a gente tem ela aqui com, teoricamente com 300x300, mas se você for aqui em bitmap, reamostrar a imagem, a minha aqui está predefinida para 300x300, mas essa imagem não tem essa qualidade, dá para ver aqui que ela não tem essa qualidade, e se você usasse aqui o método tradicional, o pessoal traz para o Corel Draw, e depois amplia a imagem, ela vai perder mais ainda, tem um método de redimensionar, de reamostragem do bitmap, que ela te mostra o DPI que a imagem estava, e o DPI que você quer para essa imagem, vamos dar aqui um ok, e a gente vai ver um pouco de diferença já, ela já melhora um pouco, porque diminui a quantidade, aumenta a quantidade de DPI, de pixel por polegado, e aqui a gente vê que, ela continua com os pixels, no seu tamanho original, mas eu vou fazer com essa aqui, no tamanho original, e com essa aqui no tamanho original, este método aqui é usado, quando você não vai imprimir, em grande tamanho, até que melhora um pouco, e depois também você pode usar aqui, o remover ruídos aqui também, você pode tirar os ruídos, diminuir um pouco do ruído da imagem, aumentar aqui um pouco, está no alto, deixa eu tirar do alto aqui, isso, aqui, e aí você reduz um pouco do ruído, ela melhora um pouco, mas não é isso que a gente quer, então deixa eu bloquear, esse objeto aqui de baixo também, e essa aqui, a gente vai editar ela no, photo paint, a gente pode clicar com o mouse contrário, e vir aqui em editar bitmap, a gente pode também clicar aqui, e ir clicando aqui em cima, note que quando você troca de ferramenta, você está clicando aqui fora, você está com a ferramenta de seleção, e quando você seleciona, ela te dá as propriedades desse objeto, para você poder fazer a edição, aí a gente clica, abre aí o nosso editor, que é o photo paint, no caso aqui, eu estou trabalhando com o 2017, ele vai abrir o photo paint aqui 2017, e a gente vai aproximar aqui, para ver a qualidade dessa imagem, e agora a gente vai fazer o que, se você já instalou o seu plugin, saiba que ele é gratuito, deixa eu voltar aqui no x8, obter aqui, aqui eu não instalei ainda, obter mais, deixa eu te mostrar onde fica isso, você vai aqui na sua área de trabalho, aquela de boas-vindas, e aqui em adquirir mais, você clica em obter mais, vai abrir essa caixa aqui, e você pega essa ferramenta gratuitamente aqui, a 4.0, e depois acho que recebe as atualizações também, ela já está na versão 7.0, lá no site deles, do fabricante, o fabricante é o, é o Boa Vista, o Bem Vista, perdão, e o fabricante está aqui, 2016, ele já está na versão 7, essa aqui é 4.564 bits, essa que eu estou usando aqui, e você clica aqui em instalar, ela vai instalar, depois de instalado, basta você fazer isso, lá no Quareldraw, editar o bitmap, vai abrir aí o seu Photo Paint, depois você vem em arquivo, e a gente vai exportar essa imagem para, Fotos 1 Pro 4, aqui ele está perguntando, se eu quero verificar, se tem disponível, daqui a 30 dias ele vai me lembrar de novo, eu vou pedir para ele me lembrar daqui a um dia, e aqui na imagem, a gente vai dar um zoom aqui, eu vou colocar aqui em 200%, e ele vai me dizer, observação, essa opção não redimensiona a imagem, simplesmente amplia, temporariamente, a pré visualização, se você não quiser mais essa caixa, você desmarca aqui, eu gosto de deixar para lembrar, porque às vezes eu estou fazendo um vídeo aqui, e preciso, um pouquinho aqui, e aqui a gente tem o tamanho não comprimido da imagem, e a gente pode trabalhar aqui em porcentagem, ou em pixel, ok? E basta a gente colocar aqui em porcentagem, e eu vou aumentar aqui para, sei lá, 300%, vamos colocar aqui, 300%, note que a imagem original é essa, ok? e depois, ela faz uma melhora muito boa na imagem, essa imagem tem muito pouca qualidade mesmo, ela é de baixíssima qualidade, mas olha a diferença, e eu aumentei aqui para 300% a imagem, vamos colocar em 200%, vamos ver a diferença, 200%, isso que acontece, melhora já bastante, vamos colocar aqui em 400%, e é isso que acontece, note que os cantos, as bordas da imagem, ela melhora muito as bordas da imagem, note o olho aqui, veja como o olho era assim, e agora ele fica assim, e está ok aqui, a gente pode fazer um monte de outras coisas aqui nela, também mexer na nitidez, também detalhes de artificiais, o reforço aqui também das arestas, você pode reforçar as arestas, mas essa configuração que já vem, já é uma configuração legal, já dá para deixar mais ou menos por aí, e você vê aqui que o resultado é realmente fantástico, essa macro, ela usa a tecnologia XL, S-Spline XL, que ainda dizem que ela é melhor do que a bicúbica do Photoshop, a própria solução do programa, diz que ela é melhor do que aquela interpolação bicúbica do Photoshop, então eu sinceramente não sei, eu acho a bicúbica do Photoshop também muito boa, mas eu gostei também dessa daqui, vou fazer uns testes ainda melhores, vocês também aí fazem uns testes ainda melhores, salvem a sua pré-definição aqui, depois que é só clicar aqui em salvar essa pré-definição, eu vou dar um ok aqui, ou eu dou um salvar aqui também, mas eu vou dar um ok, ele vai me perguntar para onde eu quero mandar a imagem, em TIF, com uma qualidade boa, mas eu também posso escolher PNG, JPEG, BMP, ITGA, ok, eu vou deixar em TIF mesmo, e vou dar um nome para ela aqui de 5, porque eu já tinha feito, claro, alguns testes antes da aula, vou colocar aqui como 5, e eu botei foi 300, 400%, 400%, eu vou botar aqui 5 barra 400, vou botar traço 400, porque não pode colocar porcentagem, é a tecnologia Intel para PC, e aqui sem nenhuma compressão, ok, concluiu, agora eu fecho aqui, vou concluir a edição aqui também, e vou fechar aqui, ok, aqui está a imagem ainda original, e a gente vai buscar a imagem aqui, bom, agora a gente vai aqui no gerenciador, gerenciador não, nas propriedades do objeto, perdão, e a gente vai ver aqui a propriedade de um, e a propriedade do outro, deixa eu deletar essa aqui de baixo, colocar essa aqui ao lado, aqui a gente tem as propriedades, o tamanho, 1896, por 2760 pixels, RGB, resolução 300 dpi, aqui, 300 dpi, tamanho, 400 pixels, e olha a diferença do rosto, principalmente das arestas, deixa eu puxar essa aqui para cima dessa, vou copiá-la aqui, e a gente vai ver de pertinho as duas aqui, vamos ampliar a outra aqui, amarra aqui, para ficar melhor ainda da gente ver, nesse documento aqui, eu coloquei uma outra, aqui, uma outra situação, essa, e essa que eu tratei, claro que essa aqui, eu dei mais uma, uma mexida nela aqui, eu vou estar mostrando isso para vocês, já já, mas note que, é uma maneira excelente, de você ganhar, qualidade, mesmo com imagens da internet, eu vou entrar aqui na internet, se você não tiver inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, e clicar no sininho, e as nossas redes sociais estão aqui, basta você clicar, e entrar, deixa eu procurar aqui, alguma imagem aqui, vamos colocar aqui, uma espécie de um vetor, vamos colocar aqui o, bar, por exemplo, vídeo não, aqui, eu quero uma imagem com pouca qualidade, vamos pegar uma imagem com pouca qualidade, mas não é isso que eu quero não, deixa eu botar aqui o Fred então, Fred Flintstone, aqui, ok, esse aqui está 400, deixa eu ver como é que está a qualidade dele, está razoável, vamos ver, copiar a imagem, ok, deixa eu colocar aqui, ok, control V, vamos ver a qualidade dela aqui, bem, bem, bem ruimzinha, né, bem ruimzinha, os créditos da imagem aqui do, já corre, ok, desculpa aí, por ter pegado a sua imagem, e já corre, mas é, é só para fazer um teste, não vou usar comercialmente, eu vou de novo aqui, em editar bitmap, note que ela está com 480, para 472 dpi, aqui, 72 dpi, e agora aqui, a gente vai em arquivo, e vamos exportar ela para o, fotopro, aqui em fotopro, eu vou aumentar ela aqui, em 200%, ou não, é, 200%, e aqui na resolução, eu vou colocar 300 dpi, acho que aqui ela já subiu, também, vamos trabalhar em dpi, então, vou dar ok, eu vou salvar aqui, burn aí, ok, salvei, aqui também, nenhuma compreensão, e também para a IBM PC Intel, ok, deixa eu voltar ali, para o nosso, Corel Draw, e eu vou arrastar ela, daqui da minha pasta, que está na outra, na outra janela, aqui pessoal, eu vou arrastar ela, aqui para dentro, note que aqui, 300 dpi, 4 mil pixels, por 4 mil, por 3 mil, 334, e a gente vai ver aqui, a qualidade dessa, e a qualidade dessa, nota as arestas, como ficam, muito melhores, muito, muito, muito melhores, então, se você fosse, rastrear esse objeto aqui, deixa eu dar um crop nele aqui, se você fosse, converter ele para vetor, aqui no Corel Draw, no sistema de rastreio, não é vetorizar o nome disso, o pessoal fala, como vetorizar rápido, não é não, isso é rasterizar, então, eu vou aqui, rastrear o bitmap, e eu vou rastrear esse bitmap, como contorno, e clipart, reduzir, é óbvio, ele vai pedir para reduzir, e a gente vai esperar aqui, o processo dele, as minhas configurações, aqui já estão todas, feitas, talvez eu tenha que escolher, remover o fundo do olho ali, porque talvez ele remova o mesmo branco ali, esperar aqui o processo, que a imagem está bem, com bastante qualidade, e ele removeu certinho, ok, ok, tá bom, vamos dar o ok, aqui, vamos ver como é que ficou o vetor, a gente tem um vetor, com bastante qualidade, os defeitinho aqui, a gente pode resolver de boa pessoal, se falar, eu sei que tem a galera, que é os haters, que vão falar uma merda, ficou ruim, não sei o que, mas o objetivo aqui, é você entender, que dá para redimensionar, imagens de baixíssima qualidade, vamos fazer aqui, com essa aqui, vou redimensionar essa aqui, editar, bitmap, concluir aqui, e aqui a gente vai exportar para, vou aumentar esse aqui também, com 400, 300%, e 300 dpi aqui, olha a diferença pessoal, a imagem está ruim, está ruim, dá para trabalhar ela, dá para trabalhar, no photoshop mesmo, a gente pode, no photopend, ou no photoshop, a gente pode tirar essas manchas aqui, diminuir o ruído e tal, deixa eu botar um pouquinho menos aqui, de tamanho, vou colocar aqui para 200%, mas vou manter os 300 dpi ali, e vou dar ok, e vou salvá-la aqui, sem nome 03, sem nome 03, salvar, ok de novo aqui, concluir aqui, e a sem nome 03, eu vou puxar aqui para o core, ok, olha o draw, vou dar um F4, vamos ver aqui, 200%, olha a diferença, olha a diferença de qualidade, a imagem é ruim, é ruim, se eu for rastrear essa daqui, fica uma coisa tenebrosa, quer ver, vamos botar como clipart aqui também, porque ela tem defeito, tem defeito demais, mas você já ganhou tempo, se você tiver que tirar os defeitos aqui, e acertar esses ângulos, é a coisa mais fácil que tem, cria um limite em torno dos objetos, acerta com a ferramenta de suavização, que eu já mostrei como a gente faz isso, e com isso fica bem melhor, agora vamos para um outro macete aqui, que é trabalhar essa imagem que a gente aumentou, que a gente ampliou, vou pegar a menorzinha aqui de novo, aqui, isso aqui é o original, ok, e essa aqui é a que a gente ampliou, e agora a gente vai aqui em launcher, eu vou usar aqui o Topaz 3 pessoal, que também é ótimo, e eu vou mostrar o que o Topaz vai fazer com essa imagem, olha o rosto dela aqui, a qualidade que era, e a qualidade que ficou, com essa pré-definição, vou dar um ok aqui, e a gente tem aqui, a diferença da qualidade, para aquela primeira imagem que a gente tinha, usando o Topaz também, que é uma ótima ferramenta para fazer isso, pode usar aí o PhotoPaint, pode usar o Photoshop, vou pegar uma outra que eu tinha pego aqui, essa aqui, tem péssima qualidade também, o resultado dessa aqui ficou fantástico também, essa aqui é a imagem original, a gente vai em editar o bitmap, vou concluir aqui, Arquivo, Exportar para, PhotoZoom, eu vou botar aqui 300 dpi, olha só o que ela já fez com a imagem, olha o que ela já fez com a imagem, ok, e aqui eu vou botar 400, aumentar para 400%, e vou dar ok, vai pedir para salvar, eu vou salvar como 3 aqui, porque eu já tinha feito um também, 3, e vou dar ok, ok também aqui, concluir aqui para ele fechar, e aqui também a gente pode concluir, concluir, concluir e fechar, e agora eu vou puxar essa 3, para cá para dentro, vamos ver a diferença, temos aqui 1.008 por 1.356 pixels, 300 dpi, aqui 96 dpi, 252 por 339 pixels, ok, olha isso, a imagem é horrível, é tenebrosa, e aqui ela fica muito melhor, se você for fazer uma separação de cores, usando a macro do nosso amigo aqui, MC Curso de Corel, você pode usar essa ferramenta aqui dele também, do Vitor Sotelo, e também pode usar a ferramenta do núcleo gráfico, que também é para separação de cores, com uma qualidade ótima, excelente, que a imagem vai ficar, a remoção de fundo dela aqui, vou deixar eu usar aqui, a do meu amigo aqui, vou quitar o fundo dela aqui, ok, quitei o fundo, agora eu posso até trocar de cor, se for o caso, a imagem fica perfeita, fica perfeita, fica ótima, os pixels ficam muito reduzidos mesmo, adorei a tecnologia dessa, dessa ferramenta, do Photo Zoom, e você pode baixar esse Photo Zoom, aí de dentro do seu Corel Draw mesmo, você já está com o Corel Draw instalado, não perde tempo, é de graça, 0800, se você tem uma assinatura da Corel, aí você vai ganhar ainda as atualizações, ok, está aqui, baixa ela, aproveita, não deixa de baixar mesmo, eu gostei muito pessoal, eu acho que vocês também vão gostar, desculpa o tempo da aula aí pessoal, hoje eu estou meio lento, fim de semana, que eu estou gravando essa aula aqui, estou cansado, eu queria agradecer o pessoal, que tem se inscrito no canal, esse mês, a gente teve uma alta muito boa, nas inscrições do canal, inclusive fazendo com que a gente, tivesse agora a oportunidade, de usar o novo espaço, do YouTuber aí também, aqui no Rio de Janeiro, e a gente em breve, vai estar visitando lá o local, e falando para vocês também, um pouco sobre esse assunto, não prometo para agora, nem para o mês que vem, é claro, a gente tem outras coisas para resolver, mas agradeço muito, aí o pessoal que tem se inscrito no canal, que tem acompanhado, as nossas videoaulas, as nossas aulas também, que não são faladas, que eu acabo, não tendo as vezes como gravar, no local que eu estou fazendo o vídeo, e agradecer também, aos nossos patrocinadores, colaboradores aí também do canal, e a galera também que está chegando junto, lá no Coronavê, sempre fazendo aí a sua doação, clicando aí nos nossos botões de doação, e colaborando com o projeto, para que a gente possa também repassar, essas verbas para programadores, e também para os projetos do próprio site, para a gente deixá-lo cada vez melhor, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas muita coisa mesmo, e a gente só pode contar com vocês, para continuar esse projeto, e manter vivo, o projeto de ensinar vocês, a usar o CorelDRAW, e trabalharem melhor, ter um desempenho melhor, nas artes gráficas, utilizando o CorelDRAW, o foco do nosso canal, como todo mundo sabe, é CorelDRAW, e também as nossas macros, e na última aula, eu mostrei para vocês aí, alguns detalhes sobre as macros, vocês se lembram, e eu pulei uma aqui, tinha pulado uma aqui, que eu mostrei para vocês, mas eu pulei uma aqui também, que foi depois de mostrar para vocês, essa macro aqui, a ESP2JPEG, eu pulei uma macro aqui, logo depois dela, que tem a mesma função que ela, mas que eu ainda não liberei ainda, porque o programador, parou o projeto, não quis mexer no projeto, mas eu vou acabar liberando ela, com esses defeitos aqui mesmo, que ela tem, que não são defeitos na verdade, não foram traduzidas ainda, para o português, e ela exporta de maneira fácil, a imagem, e em breve vou estar liberando elas, para vocês também, eu vou tentar entrar em contato de novo, com o desenvolvedor, a versão em português BR, vai ser distribuída no Coronaveia, e a gente vai ter esse crédito aqui, com esse script, ela é do script, arroba, riote.riu, e você coloca em 100%, 80%, 60%, a qualidade de 200%, 300%, você escolhe a forma que você quer, a página atual, todas as páginas, ou somente a seleção, aqui está em russo, eu não posso traduzir ela para português, porque ela está fechada, pessoal, mas se ele me mandar de novo, o código aberto, aqui dessa parte, eu vou traduzir para português, e vou liberá-la no canal, caso ele não consiga fazer isso, eu vou liberar ela em russo mesmo, aqui com esse problema de russo, ou em inglês, também, ou em russo, você pode escolher o idioma aqui, se você clicar, ela vai pedir para fechar, e aí depois você abre, e abre ela de novo, e ela vai estar em russo, toda em russo, pode ser que até dê pau aqui no meu core, por causa dessa minha alteração, no meio do vídeo aqui, até que não deu, e você querendo ir para o português, você vai clicar em português de novo, vai dar ok, vai fechar, e vai abrir de novo, pena que essa parte aqui, não está traduzida ainda, mas eu vou entrar em contato com o fornecedor, para ver se a gente consegue resolver isso, eu vou passar ela para vocês, e também vou fazer um vídeo mostrando, como que ela funciona, ela tem umas coisas bem legais, que vale a pena, valeu pessoal, muito obrigado a todos, e até a próxima vídeo aula do Corel na Veia.